Música 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 Chega nas verdades Pou Aquele momento de ser violência A tática versus o Peter Novozão O Peter Novozão vai começar Mas você vai jogar sua mão com o alto Você vai jogar sua mão com o alto Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Se você jogar a mão, você vai achar ser real Não faz, acredita, eu acredito Vem geral, Fabi Vem geral Obrigada, Giovanni Ei Vem geral ou, ô Porta aí caralha, caralha, as caralhas, caralha Vem geral, vamos, vamos sim, vamos sim, vamos E faz em três, dois, um E faz em três, dois, um Vem que meu povo nem sinta a vontade Quando eu to aqui na batalha da leste Significa que meu filho abençoa Esse capeta joga, eu passo no teste Esse daqui é um bat, esse cara é o meu patinho Eu tô te doendo igual o origami E meu amigo, eu mostro que isso daqui é uma arte É, então eu cato, eu não vou queim E um combustível, a pé, eu tô correndo E olha pra cima, eu não pede uma ajuda Mas infelizmente hoje não vai tá tendo Sabe o que eu pedi com a vida? Aprende a viver E a minha vida para ser tirada de mim Nunca vai caber sobre você Eu não quero caber Nunca gostei de limitações Eu também não fico o Enem Infelizmente fechar os portões Então eu fico o Marião E vivei pelas multidões Odeio a CPTM que joga nas cores Minha legiões Você entendeu? Tudo o que eu trago tem Então eu motivo E sei que meu pai me abandonou Pra tudo ao fim Mas tudo que eu falo A minha rima eu me vi O preto escrevendo Eu sou livro de Elie O livro de Elie Só que agora tá eliminado Eu também não passei lá no Enem Eu não estava qualificado Eu só cheguei a oitava série Só que agora você percebeu O que quando a minha rua me proporcionou Faculdade nenhuma me deu Essa eu já ouvi Essa é do Coliseu Por favor, o TVC É pra mandar o peço teu E nessa você perdeu A fila instrumental Pé pode eu sou discal O Tioala é radical O meu colega não sou Nem pode ter nem escal Mas radical eu sou Já risco o Bob como escritor Que que lutou a ver que tá e tá dançou Cê viu que minha língua travou Mas sabe que agora eu aprendi Ele travou no caso de leitura Só que o seu livro foi eu descrevi Ele só travou Porque mandou decorada Fique por nome Essa rima é uma piada Mas eu vou responder Pois eu tô de quebrada Bota teu capacete Que essa noite tem pedrada Depois eu Que tô mandando decorada Com a pedra vai vir aparelo Nessa caminhada Esse cara Perdeu a postura Sabe quando ele se fala Que o Antônizinho Andou numa decorada Quando ele não consegue Fazer mais posta a altura Não, eu gosto de atuar É um teclão Tô poderado Altura, avião, avião Eu tô teclão De olho pro lado Cê tá ligado? Minha rima é boa Eu vou no free Sua postura, avião Mas que pena vai sair Fechou Fechou o fechado família Na hora De vamos naquela votação É, pois vamos é Marulho pra quem começou Marulho pra quem gostou Das rima de Peter Do buzeou Diferentemente Marulho pra quem gostou Das rima de Tart Peter 1 a 0 Nada tá perdido Mas aí família Manda avisar Que tudo que vai Prontar Levanta sua mão Levanta sua mão Levanta sua mão Ali essa mão Chega É pra gedaan Beye Re 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 Aintivitaует Freestyle Voodoo Comodoy Toma tomaka Toma 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 Freestyle Toma 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 Freestyle Oh Ye Oh Eu pego um livro como se eu estivesse batendo rap Eu falo porque já morreu, o nome disso é Alakadek Com o Alan, polei o back, com os tats, eu fiz o meu rap Infelizmente não tem tiktok, ele não tem estrutura, só querendo tempo Então, tudo que eu trago é novidade, sabe que eu mando bem Ele é o Peter Pumbuzão, sou RCO, eu sou o trem Você entendeu? Tudo que eu faço, a minha rima tem um vigilo Sendo um estampos, eu lembro rimando, eu não tenho aplicativo Eu falei que eu não tenho aplicativo, mas você já foi deletado É porque eu não sou Alakadek, matando MC, estou muito iluminado Eu estou falando com quem já morreu, é, sabe que agora eu estou aberto Eu lembro dos amigos que morreu, quando isso começou, já está chegando perto Do que eu tinha planejado, você pode ser um trem Sabe que se não respeitar quem fez o seu tiro, você é ninguém Sabiam o que aconteceu? Eu sou legal, eu sou um guio que constrói um trem Eu sou uma escada que faz o degrau Eu tenho escada que faz o degrau Eu sou um cara que não sabe ti Pra que fazer isso não é legal Tá subindo em cima do CBC, tá ligado que eu faço a minha rima Esse é seu problema, eu sou o devoto na ralda Vou acabar com o teu problema Eu não ia acabar com os meus problemas Sabe que eu não sou louco Eu já construí mais telos da vida Destruíram, eu construí de novo Eu não soube no MC, sabe que esse é o atrito Eu construí uma escada aonde não tinha Agora os eles que só me cuidam Eu pego até o castelo Não importa que ele vai vencer Meu castelo tem ruína, só que ele floresce Num amanhecer, nunca pecar pra poder entender A minha rima aqui é malamante Quando você é caldo, que é uma punchline e eu Aí lá tô antes Castelo e ruína, tenho disciplina Eu vi meu castelo se torna farelo Depois eu construí ele porque eu acredito E porque eu quero É por isso que eu aprometei Pedi bênção, fiz a minha linha E no castelo que ele derrubou Eu vi o Império maior com o castelo que eu tinha É, não, 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 adianto Eu odeio um castelo Porque eu me chamo Django O último negro subiu no cavalo banco Matei o presidente Até porque eu odeio prão Eu também matei o presidente Matei o cara que matou o presidente Eu matei quantos que tentaram me matar Inclusive pico na frente Eu fiz um castelo porque eu mereço É a lei Eu detesto quem rouba castelos E eu amo quem se sente rei Então tô proclamando pra esse round É isso, família É isso, família É isso, família Diferentemente marulho pra quem gostou Nas imagens de Pé dentro do museu Tá aqui levando essa família, mas é aí Muito barulho pra quem gostou das imagens de Itachi